Vamos supor que eu recebi uma notícia, sei lá, levei um fora, pode ser assim, tava apaixonada, me apaixonei, achei que eu fosse casar, ser feliz pra sempre, já tava tendo quase um filho, quase entrando na igreja e levei um pontapai na bunda, perfeito, esse aí tá ótimo. E aí o que acontece? Isso é muito bom, né, porque quantas pessoas vão dar uma mensagem, Elaine, meu sonho é voltar pro ex, eu fico visualizando meu ex, vai lá assistir um monte de vídeo pra ver o que você tá fazendo, agora vai surgir mais, se preparam pra amanhã, ai meu Deus do céu, se preparam pra amanhã as mensagens. Então, o que eu quero falar com isso? Vamos supor que isso me deixou extremamente muito triste, me deixou numa vibração de rejeição, de abandono, de tristeza e eu não consigo sair dali, eu fico ali dois, três, quatro dias, e eu fico sofrendo, sofrendo e sofrendo. Não, desculpa gente, vamos supor que isso aconteceu, mas eu não quero sofrer, eu não quero, eu quero totalmente entrar em negação do que aquela situação tá acontecendo, por quê? Não, porque Elaine ensinou que eu tenho que ser positiva, que eu não posso pensar nisso, e eu não vou me avalar com isso. Só que a emoção, ela tá extremamente muito forte, é uma emoção de luto. Então, o que acontece? Quando você nega essa emoção, ela vai para a mente oculta, ela vai pra debaixo do tapete. E aí, quando, e você pode sim, seguir tua vida, super de bem com a vida, cabeça seguida. E aí, o que vai acontecer em seguida? Como ela não foi eliminada, a sujeira foi colocada embaixo do tapete, o que acontece em qualquer outra situação? Um colega de trabalho não te convida para o jantar da turma. Ó, aí o colega não te convidou para jantar, a mente, essa emoção tem vibração, ela procurou, lá na tua mente, né, o GPS, procurou uma vibração semelhante, encontrou embaixo do tapete. Aí, ela psicossomatizou com essa aqui, puf, e explodiu um comportamento, uma emoção. E você vai ficar uma semana de cama, vai achar que é um comportamento contra você, vai ver uma realidade que você não é tudo criado por aquela situação oculta. Perceberam como tem mais mentes? Quando você aprende a lidar com todas elas, então, por exemplo, já que eu não tô ensinando sobre isso, mas só pra deixar esse assunto bem redondinho, aliás, bem redondinho não dá, mas pra vocês entenderem, o que que seria o ideal? O ideal é, quantas vezes eu falei isso pra vocês aqui, é você acolher aquela dor. Por exemplo, tô sentindo aquilo? Se permita ficar chateado. Acolhe. Não, eu tô de luta, eu tô triste. Então, acolhe aquela tristeza, acolhe aquele choro e diga, a Elay, a gente pode chorar. Você tem direito de chorar, tu tá magoada, tu tá ferida. Você não tem o direito de ficar ali. Uma semana, duas semanas, lembra que eu contei uma história de quando uma pessoa escreveu um post falando mal de mim? Não, meus comentários, no começo eu não tava acostumada. Eu queria ser perfeita pra todo mundo, eu queria agradar todo mundo. Então, quando alguém vinha e me ofendia, e me magoava, e falava mal de mim lá nas minhas postagens, me doía muito. Me doía, eu ficava de cama chorando. E no começo, eu não queria sentir aquilo. Não, eu não vou sentir, tá tudo bem. Não, eu não vou sentir porque eu não posso sentir, porque eu não posso sentir, porque eu vou atrair coisas ruins. E é pior, por quê? Porque você está em tanta resistência, em tanta negação, que essa emoção, ela continua vibrando. Ela continua emitindo campo, porém na mente oculta. Ela está entre a oculta e o inconsciente. Tá ali, com uma bomba atômica. Então, o que você tem que fazer? Acolher? Não. Você tá se sentindo ofendida. Então, chora. Mas eu te dou três horas pra chorar. Depois você levanta essa bunda da cadeira, tu faz as coisas acontecerem já. É mais ou menos isso. Mas você acolheu aquele sentimento, você meditou, você conversou sobre ele, você ressignificou aquilo dentro de você. E aquela rejeição, aquele sentimento, ele conseguiu ser absorvido pelo corpo. Uma técnica muito interessante, se alguém trabalha com essa técnica, é uma técnica que eu sou apaixonada, é a microfisioterapia. Eu adoro o micro. Eu sou apaixonada pela técnica. Então, se você costuma mudar as suas emoções na mente oculta, os microfisioterapeutas te amam. Os consultórios vivem matados. Por quê? Porque você vai precisar de ajuda. Pra dissolver, porque teu corpo não absorveu o trauma. E quando a gente aprende a trabalhar com essas emoções, a acolher aquilo que te aconteceu de ruim, e acolher e dizer, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Vamos enfrentar isso juntas. E aí você vai, pensa, aí você começa assim, Elaine, tá tudo bem, nem Jesus agradou todo mundo. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Ok, essa pessoa, ela fez isso, mas ela não sabe aquilo que tá fazendo, né? Ou seja, é aquela coisa de pai, perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu tô dando, por exemplo, eu tô falando essas frasezinhas que seriam frases que eu estaria me acolhendo. Tá tudo bem, Elaine, tu nunca vai agradar todo mundo. Tem pessoas que não vão gostar de você e tá tudo bem. Pensa nas milhões de pessoas que são transformadas com o teu trabalho. Esquece isso. E aí eu, caramba, é verdade. E eu consegui me erguer. Eu consegui mostrar pro meu eu, pra minha centelha, pro meu eu interno, pro meu eu superior, que tá tudo bem, mas eu não neguei e foi pra lá. Olha como isso é importante, né? Mas essa nem é a mente de alinhamento. Porque a mente de alinhamento são três mentes. Nós temos outras três mentes que são o nosso campo, que estão em alinhamento com o campo eletromagnético. Mas quando tu aprende isso, você tem um poder muito grande em cima de você pra fazer com que coisas incríveis com o sentimento acontecem na tua vida. Então, olha só, quando a gente entende, então, que os outros não têm nada com isso, ao corrigir esses pensamentos, a gente começa a alterar a nossa realidade. Sabe o que é alterar? Alterar a realidade. Eu adoro esse termo. Esse termo quer dizer que hoje eu vivo os meus pensamentos antigos. Todos os meus pensamentos de três meses atrás, dois meses atrás, um ano atrás, um mês atrás, criaram o que eu experimentei hoje durante o dia. Entenderam? E automaticamente, essa energia, ela vai continuar repercutindo nos próximos dias. Por exemplo, será que tem alguém tão ingênuo aqui, me assistindo, que acha que vai fazer uma técnica hoje, que amanhã a vida... Uau! Ou seja, ele totalmente mudou e está numa outra realidade? Isso não vai acontecer. Isso não vai... Desculpa te decepcionar, mas se tem uma característica do meu sucesso, o processo de quem eu me tornei é sinceridade e autenticidade. Não vai nem com a Elaine, nem com Deus, nem com a fulana, nem com o Bob Proctor, nem com o Tony Robbins, com ninguém. Por quê? Porque todas as ferramentas são processos de transformação. Processo. Nenhuma muda em 24 horas. A não ser que você esteja no degrau do salto quântico. O degrau é... Mas aí não foi a ferramenta. Não foi a ferramenta que fez você dar o salto. Foi uma série de ferramentas. Vai, estuda, faz uma técnica, faz outra, faz outra. Vai, lê um livro. Aprende isso. Vai para o treinamento. Vai, vai. Ficou no ponto do salto. E aí, de repente, vem a ferramenta-chave. E aí, puf! Caiu aquela ficha e você saltou. Você saltou de órbita. Por quê? Porque você não precisa passar para o próximo degrau. De fato, é praticamente com que essa pessoa morre. Como se você morresse em vida. Você se desmaterializa. E você nasce uma nova pessoa. É mais ou menos isso que aconteceu comigo. O salto foi tão grande que aquela Elaine não existe mais. Você está se identificando? Aquela Elaine, ela morreu. Ela se desmaterializou. E o salto quântico é isso. Porque o salto quântico é o momento em que o elétron, ele pula de órbita. Aqui tem o elétron. Como que o elétron vai pular? Como que ele passa para o outro lado? E, na verdade, ele não passa. Não, na verdade, não é nem um salto. O correto seria dizer o seguinte. Ele está aqui. Esse é o salto quântico, tá? Eu vou explicar o que é na nossa vida. O elétron está aqui. E aí, ele some daqui. Ele some e ele aparece aqui. Então, ele sumiu. Então, ele se desmaterializou. E ele se materializou aqui. Isso é um salto quântico. O que significa o quê? É uma mudança de chave tão grande que você não passa pelo próximo degrau. É como se você... É o pulo do gato, né? Você está aqui. A virada de chave. A transformação é tão grande que você vai lá para o próximo nível. Sem ter passado pelas etapas. Então, literalmente, está dentro de uma linguagem nossa. É como se você morresse em vida. Se aquela alma, digamos assim, aquela centelha de sofrimento, ela se desmaterializa e ela simplesmente renasce com uma outra consciência, com um outro despertar. E isso acontece quando você adquire um alto grau de conhecimento. Não há, gente. Se você está em busca faz, 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 faz. Eu passei pelo processo. Chega um momento que a mente ela tem que dar o salto. Isso é magnífico aprender. Por quê? Porque, ó, você está lá. Faz técnica. Faz gratidão. Faz perdão. Está aqui. Deixou de sair para jantar. Deixou de estudar. Deixou de fazer alguma coisa que você queria fazer. Está aqui. Novamente, agregando conhecimento. Passou o dia inteiro, talvez, estudando. Passou a madrugada inteira estudando. Não há como não dar certo. Eu passei pelo processo. Chegava um momento que eu falei assim gente, eu não aguento mais. Não importa o que eu faça. Não acontece. Não importa o que eu faça. Não acontece. E como eu fiz o processo eu sei o que é isso. Por quê? Eu achava que não acontecia. Porque eu achava que eu ia fazer uma técnica e minha vida no outro dia ela ia estar totalmente modificada. Isso não acontece. Sabe por quê? Porque não é de um dia para o outro que você chegou no caos. O caos ele foi acontecendo dia após dia, né? Você não foi dormir e acordou com um milhão de dívidas. Você já vinha mesmo que você acordou com um milhão de dívidas você já vinha num processo de falência de preocupação de angústia de sofrimento. e aí você criou aquela realidade ali. Então, o que te leva ao caos a uma morte em vida como foi o meu caso a quase um milhão de dívidas como foi o meu caso não foi de um dia para o outro. Foram pelo menos três anos de muito sofrimento. E como eu não sabia sair dali cada vez eu sofria mais porque era aquilo que eu sentia cada vez eu sofria mais porque era aquilo que eu estava vivendo e cada vez eu piorava. E no momento que eu começo a aprender o que eu estou ensinando não foi de um dia para o outro. Eu também tive um processo que é o em que momento que as cores do acuíris trocam de cor em que momento que a água vira gelo não existe é um processo. Então, dentro desse processo todas as ferramentas todas as técnicas elas vão contribuir para esse salto e é claro que existe uma técnica que vai entrar em total ressonância que vai estar totalmente encorada com você e que vai fazer com que você realmente tenha esse grande start mas ela sozinha não teria feito isso. Entendeu onde eu quero chegar? Certamente você teve um longo processo de busca ler um livro assistir um vídeo falou com alguém fez uma outra técnica e tudo isso foi contribuindo para isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.